e fala meu povo aí beleza hoje é dia de vídeo novo né chuvinha tá caindo aí fora e hoje a chuvinha gostosa viu hoje é dia de chuva até fechar aqui tá cair na água aqui dentro velho o negócio não é bom não ela tá morrendo até o chão aqui mas hoje a gente não deixa de gravar um vídeo assim vídeozinho aqui para vocês não e o vídeo de hoje pessoal é o seguinte eu comecei a ir fazendo aí um negócio aí com um amigo meu acabou dando certo né e como vocês sabem que aqui essas coisas a gente vai conseguindo vai conquistando devagar é o sonho de muita gente querer ter um sonzinho organizado como a gente já sempre falou aqui no canal e a gente vai conquistando aos poucos aos poucos até chegar lá eu quero mais outros desse que eu vou mostrar a vocês e quero também mudar minhas meus também meus case aqui que eu uso nos caba aqui também que tem outro aqui aqui para cá quero deixar tudo igual esse aqui que é tudo case aí o que eu acabei adquirindo foi isso aqui ó o colega meu os amplificadores agora como fica tudo organizado zinho tudo fechado zinho e aí tá aqui a mesa digital mr18 e o powerplay aí que acabei adquirindo com meu amigo Orlando ele tá escrito no canal e aqui a gente vai colocar a máquina da etelge o processado da berg a gente tem um símbolo zinho da berg aqui ó e o aplicador zinho da ciclotron também e a maquinão zinho ali a régua de energia né E aí acabei adquirindo isso aqui vou até abrir aquele para vocês verem como é que é dentro e é outra coisa meu povo já que eu vou até mostrar vocês aqui como é que é até aqui ó só como é que é legalzinho estampou tchau que vocês aqui meus amplificadores aqui ó como é que é ó e aí esse aqui é o que tá é o telge esse aqui é o que tal da ciclotron e esse daqui praticamente já vim de esse hack aqui ó para você ver como é ligeiro o povo acha tão bom minhas coisas que a sobra que eu tava montando isso aqui já quer comprar do jeito que tá aqui ó a única coisa só vou tirar os amplificadores mas os plug aqui de de conectar as caixas é a sozinha de energia aqui é para me deixar já tudo um jeito entregar com ele e já essas alçãzinha aqui também vai já vim de tudo no caso vai sair esses aqui daqui e os amplificadores da ciclotron com os outros com o analógico produtor analógico vai vir para cá agora já por conta que essa aqui é mais bem acabado né vai ficar essa mesma conexãozinho aqui para o da ciclotron vai ficar tudo desmontadorzinho porque o etéus vai vir agora para cá futuramente já pensei já vou comprar um etéus de quatro mil ou um áudio líder quatro mil e para usar o médio né vou botar agora tudo separado Zinho agora por conta do que do hack e é meu povo depois quando o cara tem um negócio dessa aqui é outra coisa aí vamos fazer a montagem lá atrás com essa peça aqui então vocês podem ver não vai ficar bem mais organizado é outra coisa viu é outro nível agora que eu tô passando e não é esse negócio aqui de chegar com a caixa de madeira e madeira não negócio bem mais organizada agora né aí ó como vocês podem ver aí a gente tem aqui mostro até vocês aqui ó aí a gente tem aqui e as três entradas e três saídas ó já veio foi tudo montado Zinho já até os cabozinho aqui já no jeito e já tá até no jeito aqui mas só que eu só vou usar aqui só duas né que é só o 1 e o 2 o 3 eu não vou usar não é se for o 3 eu posso só usar para caso para retorno tá entendendo para retorno do do monitor alguma coisa tipo isso aí quero linkar também aí as as conexão do do para as caixas que vem aqui aí vem um dois e três e quatro aí eu posso botar grave e o médio tá entendendo grave de baixo e o médio em cima vai ficar tudo bonitinho tá tudo vai ficar tudo tá carozinho agora ó todo mundo fudeu de lugar e os aplicados lá dentro ele vem com esses fios aqui já no jeito que o cara que me vendeu o rapaz lá já entregou com isso aqui mas só que pode ser que esse fio aqui eu não vou usar eu vou ter que trocar aqui a fiação dentro o case tá aqui e tem a tampa também lá aqui atrás já veio já com as rodinhas mas só que eu acho que eu não vou usar rodinha eu vou tirar ele deixar ele fora voltar uma base por baixo tá entendendo aí vou deixar só o carrinho por fora mesmo para mim usar de rasteira para quando eu quiser usar levar essas coisas aqui mais pesada tá entendendo e quando quiser levar o rato também eu só boto ele em cima e vou empurrando porque o carrinho você vai ser praticamente a serventia para vários trabalhos eu tenho essa aqui também mas só que isso aqui que eu fiz é um carrinho muito mal feito e dá pra dá pra usar dá mas mas isso aqui tá mais em conta que eu até trava na rodinha aqui e ela ravei aí eu vou fazer a retirada do carrinho vou botar uma base de baixo vou começar a fazer a instalação dos amplificadores aí e aí a seguir do vídeo vai deixar tudo um jeitinho aí beleza até puxa ele aqui para fora aqui para vocês verem como é que é o hack gente vai pegar ke industry dois heightened aqui ó ó olha gravinho aqui ó ó vamos te myös aqui ó ó ó ó o levezinho levezinho a vizinha aí ó ó ó tá vendo aí E devagarzinho a gente vai chegando lá Aí eu vou ter que ir depois mais na frente Quando tiver folga Nas contas Aí eu tiro o ciclotron Dali Tá entendendo? Tiro o ciclotron dali e boto no rack Desse aqui também Pra ficar tudo de rack padrão As caixas dos fios como eu já disse a vocês Eu vou comprar também Tudo desse modelozinho aqui Pra ficar tudo bonitinho Esse pequenininho também Vai ser uma pequena E uma grande Só pra fio Os cabos Só Então é isso aí Vamos começar a montar já aqui E logo também Vou mostrar também Fazer um videozinho aqui pra vocês Novidade vem aí também Comprei aqui Quatro copinhos de aço Bora que é top Comprei quatro copinhos desse aqui de aço Tá aqui os dois Os outros tá aqui E o outro tá ali em cima Vem novidade aí massa pra vocês E vai ser com ela Viu? Vou dar um esquemazinho aqui Já falei aí com o meu Tô tentando Entrar em contato aí Tentando negociar aí com o meu amigo aí Miqueias Fiz o azedo do norte Pra gente tentar fazer Um esquema massa aí Vai ser com esse sistema aqui Vai mudar um monte de coisa aqui Então vamos tirar esse rato aqui de cima Pra começar a montagem desse de baixo Pois é pessoal Já acabei abrindo ele aqui Pra vocês verem como é que é por detalhe A ligação Aí como eu disse a vocês que o de cima vai ser o médio Já tá tudo ligadozinho O gravo aqui também A gente vai ter que fazer só tipo uma mudança Zinha aqui pouca É esse aqui O aterramento Que ele já tem aqui Caso aqui não queira fazer Bota em algum canto lá Aqui é pra fazer o aterramento né Aqui as entradas e saídas Aqui a entrada em cima E as saídas embaixo Já tá tudo ligadozinho também Já tá tudo no jeito Como vocês podem ver O verde é o terra Neutro O preto Positivo Vermelho Já tá tudo Conectadozinho Aí tá dando a danzinha da aranha aqui ó Tá morando aqui dentro Mas não tem nada não Tô vendo aqui se tá tudo direitinho Tudo em ordem Pra não acabar Ficar depois mexendo aqui Mas pelo que eu já que tá tudo no grau Aqui sem precisar nem mexer Vocês aqui não vai mexer de jeito nenhum Pode ser que eu faça uma mudança Zinha aqui E vamos começar A puxar os cabos daqui né Aí vamos começar a puxar os cabos daqui Pra começar a botar lá Começar a desmontar logo E tirar esse raio Daqui Pois é pessoal É só ter Como eu falei E sempre falo aqui no grupo É só ter Fé em Deus Que a gente vai conseguindo devagarzinho Apesar que a dívida Dívida você vai ter Devendo você vai ter Não tem quem nesse mundo aqui Que não fique devendo né Devendo o caba vai ter Vai ficar né Quer dizer Mas é assim mesmo Então só consegue as coisas devendo Se não for O caba não for Pra participar dívida O caba não consegue nada não Mas também tem a consciência É dever Ficar devendo Mas tem a consciência também De pagar Aí vou tirar Pra começar aqui Vai até o vizinho Já tá precisando Quase de uma Limpezazinha Novamente Olha como é que já tá Véi Botei isso aqui No começo do ano Em janeiro Olha como é que já tá Ih véi Sujeira é sujeira É desse jeito Vou deixar tudo Organizadorzinho Troca esse bicho aqui Também Eu não sei se eu troco Isso aqui Porque isso aqui tá curtinho Não sei se eu preciso Trocar isso aqui E botar aqui Eu acho que não Esse aqui ó Essas mais curto Eu vou deixar Vou usar esse cabo ali Aqueles plugos que eu comprei Mas pra Uma necessidade maior mesmo Pronto Aqui já tá Desplugado Desplugado aqui também Pronto Agora já tá desplugado Tudo aqui Pronto aqui Praticamente já tá tudo Desmontado Esse bicho aqui Como eu falei Vai ficar Já pra Pra ligação Desses aqui Né Vai ficar De um jeito Pra eles Já tá De um jeito Aqui ó Dois sub Dois médio Aí a gente vai Tirar só esses Esses bichos daqui Pra limpar Vim pra agora Pro case Nosso case Agora profissional Mesmo Tá aí Agora eu vou mandar Pra Mandar ele pra cá Vai ficar tudo O grauzinho Agora Aí Desmontar ali Bota esse bicho Pra baixo Agora pra desmontar Então pessoal Tô aqui já fazendo também Continuando aqui O sistema Fazendo os cabos Já Amostrei Essa turma Daqui A vocês Aqui Né No grupo Aí já tô aqui Dando continuidade Aqui Nosso case Aqui Tô dando Uma Uma reforçada Praticamente Né Tirei Esses Esses Essas porcas Que tava Aqui nela Né Quero que ficava Aqui Eu achei Muito grande Aí tô trocando Por essas aqui Mais grossa Mais grossa Um pouquinho E menor Aí vou dar Uma aumentada Só no buraco Zinha Que tem Nela Que elas Que ficam Do lado Aqui Aumentar Aqui Um pouquinho Pra Dar o grauzinho Né Logo Logo Vamos começar A tirar As coisas Dali E passar Pra cá Tô Ainda Tô Continuando Aqui Fazendo A revisão Zinha Aqui Na Bicha Aqui Pra Deixar No Jeito O Bom é Que tudo É numerado Zinho Também Aqui Um Tá Aqui O Dois Tudo É numerado Vamos continuar Pessoal Já estamos Aqui Já fazendo A retirada Aqui Dos aparelhos A gente Foi na noite Já Já tô Começando A preencher Aqui Eles Começam A botar No rack Aqui Sempre Quando a cara Começa A fazer Uma coisa Vé Ó A bagunça É Sempre Desse Jeito Aí Vamos Botar Esse Daqui Como Já Diz Da Etel Vem Pra Cá Né E Aquilo Ali Da Ciclotron Que Tá Lá Vai Vim Pra Esse Daqui Ó Aí Aquilo Lá Já Tem Comprador Botar Pra Frente É Desse Jeito Vamos Terminar Aqui Então Pessoal Continuando O Víde Aqui Ó Já Comecei A Parafusar Num Lugar Que O Quantificador Etelge Vou Botar Isso Aqui No Lugar Né Logo Logo Tô Comprando Aí O Tetelge Também 4.000 Pra Completar Aqui Fazer O Complemento Pra Ficar Os Três Ou Ou Ele Um E Um 4.000 Da G2 Ou Audio Líder 4.000 Como Vocês Podem Ver Já Tá De Dia Não Deu Pra Terminar Um Tá Noite Aí Vamos Colocar Isso Aqui Agora O Processador E A Régua De Energia Ali De Alimentação A Parte Lá De Trás Já Tá Encaixada Zinha No jeito Vou Botar Aqui Pra Vocês Verem Aqui Como É Tá Tá Aqui No Jeito Os Fios Já Tá Aqui Também Colocado Vou Só Aumentar Aqui Emendar Aqui Uns Pedacinhos Pra Ficar Melhor Os Três Aqui Já Tá Encaixado Aqui Também Que É O L O R E O C Do Processador Que No Caso No Processador Lá É ABC Né Aí Tá Aqui As Entradas E Saída Caso Eu Queira Jogar Pra O Processador Tá Aqui Então É Isso Aí Vamos Finalizar Aqui Terminar De Parafusar O Bicho Aqui No Lugar O Rá E Continuar Pegar Aquele Outro Lá Que Aquele Da Ciclotron Passar Por Que Era Isso Aqui Da Etelge Bora Lá Olha Se inscreva no canal 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 E a lateralzinha com ele Ele de lado Quando o cara quer ligar Quando for ligar, bota só a mesa em cima A mesa é padrão, a mesa tá ali Que a mesa é digital também Se inscreva no canal 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 Valeu Se inscreva no canal